Fala, galera! Muitos dias do Anima estão aqui pra mais um vídeo aqui no canal E, galera, é o seguinte Hoje eu e a Rafa estamos aqui porque a gente tem um desafio top pra fazer pra vocês E hoje eu tô com o Facecam e, sim, eu estou toda queimada Tá bom? Tudo bem? Eu tô toda queimada, admito Eu esqueci do produtor solar, mas, enfim, vocês vão saber mais disso depois na hora do vídeo É, a gente foi rapidinho e a gente ficou queimada Enfim, galera, muito obrigada pelo apoio de vocês de sempre Vocês estão sendo incríveis mesmo nesses últimos dias Sempre foram, mas nesses últimos dias vocês estão me ajudando demais Então eu queria continuar com o apoio de vocês E eu e a Rafa vamos ter um desafio super top pra vocês Que eu vou fazer, tanto na vida real quanto no Minecraft Mas antes tem que dar um avisinho Um avisinho rapidinho O quê? Se você ainda não conhece a loja Ah, não, a loja, com certeza Eu tô com a minha camiseta aqui da Multiland porque ela é muito confortável Enfim, mas, galera, então vamos lá pro desafio Eu quero saber se vocês conseguem O que foi, Rafaela? Fazer a ideia do canal, comentar aí outra coisa Ah, também é A Rafa só me lembra dos negócios Comentem ideias legais de vídeo aí embaixo Que vocês querem ver aí e tudo mais Enfim, agora, Rafa, vamos pro desafio Galera, você tem que deixar o like e se inscrever no canal Aqueles que ainda não forem inscritos Antes de eu e da Rafa e aqui de mim, na vida real Colocarmos o fone de ouvido, beleza? Então eu vou botar o fone de ouvido na vida real E vou botar o fone de ouvido no Minecraft Que você tem que deixar o like e se inscrever, beleza? Então vamos, vai, rapidão Três, dois, um E coloca no Minecraft, coloca aqui Caraca E aí, vocês conseguiram deixar o like e se inscrever? A gente quer muito saber nos comentários E me ajudem também com alguma coisa Comentem a cidade que vocês moram aí embaixo Que eu quero saber Da onde os meus inscritos são, beleza? Então é isso, galera Agora vamos pro vídeo Meu, por que que essa rap está cortada no meio? Isso deve ser obra da minha irmã Só pode ser obra da Rafaela, velho Ela só faz os negócios esquisitos Eu voltando da piscina aqui, mas de boa Inclusive Eu acho que eu me queimei um pouquinho demais Fica o alerta Passem protetor solar nas férias, tá? Porque senão vocês vão ficar desse jeito Parecendo um camarão Enfim Vamos lá Que é isso O que importa hoje é que eu estou aqui Junto no servidor com a Rafa ama a TT E eu vou tentar visitá-la agora E ver se ela tem alguma coisa legal pra me mostrar Porque às vezes isso acontece Às vezes ela é uma chata Às vezes... Que isso? Um bagulho aqui fora Meio esquisito Mas tudo bem, tudo bem Vamos lá, vamos lá Sem parar Opa, parando sim Porque a gente não sabe subir escada Mas tudo bem Vamos lá Deixa eu entrar aqui Um monte de porta Eu já estou até acostumada com essa palhaçada, né? Mas tudo bem, tudo bom Cadê a Rafa? Rafaela? Oxi 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 Rafaela Oi Oi, tudo bem? Uhum Eu estou meio queimada Está me vendo? Meu Deus O que você vai fazer? Desculpa Eu esqueci do protetor solar Mas isso é muito ruim Porque os raios ultravioleta Estão vindo pra camada aqui Passando pela camada de ozônio Vindo pra terra e me queimando É verdade Sabia que eu também fui na piscina e me queimei toda? Ai, mano Olha, eu não vou falar nada pra ti Mas eu quero saber uma coisa O que que é isso na tua parede? Ah, então Eu estava analisando agora, né? Essa cana de açúcar Ah, tu estava pesquisando no negocinho ali? Uhum Gostei, e aí? E, né? Porque eu te iei daqui, né? Pra colocar ali pra analisar melhor Mas tu me atrapalhou Oh, eu vou embora então Não, não Eu quero fazer a experiência contigo Ah, uhum É sério? Uhum Gostei É assim, olha Tá, o que a gente tem que fazer? É muito chato eu ficar Sei lá Pegando diamante da vaca Da ovelha Ou sei lá Eu lembro daquelas vezes Que tu pegou os diamantes de outros lugares Entendi Inclusive Os links desses vídeos Não estão na descrição Pra você ver tudo de diamante Que tem aqui no canal É verdade Vai, continua, Rafa Fala Então Eu resolvi Fazer um experimento, né? De uma cana de açúcar De minérios Por enquanto Eu só tenho de ferro e de diamante Tá, e como diabos Tu vai saber se vai dar certo ou não? Porque eu já testei Tudo bonitinho Hum Entendi Mas isso aí funciona mesmo? É claro Eu venho aqui no terraço comigo Tá, tudo bem Então Opa Tudo bem Vamos lá então Calma aí Beleza Caraca Ô Rafa E quem as pessoas têm que comprar No multiland.com.br As camisetas Camisetas do canal Eu tô com a minha aqui Já Ela é maravilhosa Maravilhosa Muito boa Ela é muito confortável Fico o dia inteiro com ela gravando E cara Muito, muito boa Mas fala E outra coisa Compre a camiseta da Rafa Tete Que é muito bonitinha Não Comprei a multi Tetezinho Tem a estampa aqui É Tem várias estampas Vai estar aqui É Tem até a estampa aqui No negócio do Tetezinho A estampa é a da Rafa Tete Se você quiser Uma camiseta escrito Rafa Tetezinho O que que é mesmo? Eita O que que é isso, gente? Vem um negócio aqui No meu computador Rafa, me mostra O que que é isso? Essa é a plantação De cana de açúcar De ferro Uou 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 Pera, 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 pera É isso mesmo? Uhum É cana de açúcar De ferro? Exatamente Mano, que esquisito E como é que tu faz isso De diamante? Que eu acho que de diamante Seria mais valioso ainda É, diamante Eu tenho diamantes Mas A gente precisa Acabou a cana de açúcar? Acabou E a gente também precisa Pegar as pedras Com essa picareta Muito boa Deixa eu ver A picareta Pera, as pedras Que a gente precisa São aquelas Cobolstone Que são quando a gente quebra Ou são aquelas Stone Que são aquelas Que a gente quebra Com silk touch Ou que a gente pega No criativo Ah, é stone Ah, entendi Essa daqui tem silk touch Boa, Rafa Tu pensa em tudo mesmo, hein? Tá, mas Como é que a gente vai Já tanta cana de açúcar Assim, me fala Ali tem uma plantação Já que eu já tinha Eita Acho que cresceu bastante Mano, tu é um gênio Cara, tu é um gênio Gênio Deixa que eu pego Vai pegando a pedra Que eu pego Essas canas de açúcar aqui Nossa Deixa eu ver Caraca, tem várias Várias canas de açúcar Tá, eu vou pegar uma pedra Onde? Onde é que eu vou pegar pedra, Rafa? Vem, embaixo da terra Não, tá Mas sei lá Tu podia ter também Uma plantação de pedra Vai saber Vai saber Que tu é Ó, nunca cave pra baixo No Minecraft Mas eu tô abrindo Essa exceção Tá, deixa eu cavar Quantas pedras Assim, mais ou menos Tu acha que a gente Vai precisar pra isso? Hum Eu acho que a gente Precisa De Acho que Dezesseis Tá bom Pra gente fazer Duas vezes Dezesseis? Uhum Pra gente fazer Quantas vezes? Duas Mas não precisavam De duas pedras Cada um Como assim? Cada um Ele acha que eu já tenho Um pouquinho de pedra Ah, beleza Eu vou pegar Uma cinquenta Então Cinquenta e uma Não Como assim? Cinquenta? Eu já peguei Acabei de pegar já Cinquenta É sério Cinquenta Acredita? Tá Bom, eu vou voltar Pro loberotário já Tu já tá com as canas de açúcar Todas aí? Tá Mano Então a gente vai testar Como a gente pode fazer Cana de açúcar De diamante É isso mesmo? Exatamente Meu, tu podia Sabe o que fazer? Agora que eu tô pensando Aqui no teu laboratório Tu podia botar Um elevador Assim Super moderno Alguma coisa assim Pra gente subir mais rápido, né? Eu tenho elevador Sério? Só falta instalar Eu preciso de um Profissional Eu tenho aqui Na minha mão, sabia? Nossa, da hora Então Será que a galera Quer que tu instale Um elevador Aqui no teu laboratório? Eu acho Que tem que instalar Porque tem muita escada aqui Nossa, galera Se vocês quiserem Que a Rafa instale Um super elevador Aqui no laboratório Tietêzinho Pra deixar os nossos vídeos Mais rápidos ainda, né Rafa? Comentem aí também Pra gente saber E vamos lá, Rafa Tá O que a gente precisa fazer Pra plantar esse negócio E que bloco esquisito É esse aqui embaixo? Ah, eu bloco É tipo uma areia Ah, é tipo uma areiazinha Beleza, entendi Tá, eu tô pegando aqui Esse bagulho dos olhos Tá, beleza Beleza Pra tirar os ferros Que a gente agora vai fazer O minério Do Minecraft Que todo mundo mais gosta Que é o diamante Rafa, a gente precisa De uma crafting table também A igreja de ferro, né? É, então Tu tem alguma crafting table aí? Aqui Aí, boa Tá, então beleza Me dá as pedras E me dá os diamantes E me dá as canas de açúcar Que tu mesma colheu Que eu vou querer Craftar esse negócio Eu que quero craftar Dropa tudo de uma vez Criatura Que demora Ai, tá bom Pera, tu dropou nove só Tu pegou só nove canas? Ah, não Tenho mais aqui Ah, tá E pega também diamante Beleza Que a gente tem que usar Também pro crafting, né? Mas não é ferro primeiro Não, vamos fazer direto De diamante Que eu acho que, meu Sério Vai demorar muito Se a gente for fazer A de ferro E a gente ainda tem que transformar Esses negócios de cana Em diamante de verdade, né? Porque eu não sei como é que faz Tá, vamos aproveitar Que a gente colheu Esse negócio de ferro Que tava aqui Eu quero ver Como é que faz ferro? Bota aqui Como é que faz? Sabe, craftar? Tá lá embaixo Pera aí Não, como é que craft Como é que faz o negócio Tipo, quando tu já tem a cana Como é que tu transforma em minério? O que tem que fazer? Tem que botar na fornalha? O quê? Sim, tem que colocar na fornalha Hã? Uhum Tem certeza, mano? Não era possível Tem que ter um jeito mais fácil De fazer isso Eita! Consegui, mano Descobri o crafting do bagulho Tem que botar tipo Oito assim em volta Carapta, velho Descobri Bom, tá Então, como é muito fácil De crescer esses negócios Eu acho que faz sentido ter oito E aí a gente pega os ingotes Olha que massa Peguei dois aqui Tá, agora eu vou fazer O que todo mundo tá esperando pra ver Que é isso daqui Eu vou botar dois aqui Vou pegar essas sugar canes E vou pôr em volta E, mano Agora a gente tem uma Meu Deus Eu tô em choque Eu tô até gaguejando A gente tem agora Um negócio de diamante A gente vai poder Plantar diamante Em formato de cana de açúcar Isso é sensacional Muito massa Tá, vai dar pra fazer Doze desses, Safinha Vai dar pra fazer doze Se a gente tivesse mais cana Dava pra fazer até mais, né Mas como tu não tem tanta Aí a gente A gente faz só isso daqui Mas, bom, Rafa Então, enquanto tu fica Vendo aqui e regando Já que tu tem uma máscara, né Regando esses negócios Peraí, eu tenho mais um pouquinho Ah, tu conseguiu fazer o máscara aí também? Tá, bota aí então Vai, coloca aí Coloca o máscara aí Só pra completar então Tá, eu vou lá embaixo Pegar um lanchinho pra gente Aproveitar que a gente acabou de plantar E fazer o objetivo Que a gente tinha que fazer Eu vou lá embaixo Pegar uma comida E tu fica de olho Nessas plantações aqui Vê se elas não crescer Peraí 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 Tem uma coisa muito importante O quê? Ah, vai catar coquinho, Rafa Não quero saber do teu coitadinho Eu vou pegar lá alguma coisa Pra comer lá na tua cozinha E fica de olho nas plantações aí Vai regando Vai vendo o que tem que fazer Deixa eu ver o que eu posso comer aqui Eu queria uma frutinha É... Caraca A Rafa não é muito saudável não Tem bacon nesse negócio Ai, velho, olha Aqui Bananinha E cereja Peraí, eu vou falar a verdade pra vocês Eu não gosto muito de cereja Mas, não sei Bananinha até gosto, tá? Deixa eu descascar esse negócio Comer uma bananinha Hum, banana é gostosa mesmo Bom, enfim Deixa eu levar pra Rafa uma Que aqui eu peguei três Já comi uma só, né? Então deixa eu levar pra ela a... Uou Rafa Meu Deus Eu tava regando já que se eu... Olha Eu consigo ver aqui de cima Ah Meu Tem que ser... Tu tava regando? Sim, já foi muito rápido Mano, não é possível, velho Já cresceu esse tanto aqui Me assustou, até Mano, não é possível Deixa eu colher esses negócios, então Véi, não é possível que seja tão rápido assim Ai, meu Deus Pera, mas naquela hora ali Tu tava colocando uma em cima da outra Tipo assim, ó Tu fez assim, ó Por quê? Tu acha que cresce mais rápido Se tu coloca dois? Eu acho que quando tu coloca dois Cresce duas vezes mais rápido Ah, e por isso que tu tava colocando que tinha um que não tinha crescido Tu botou mais um e aí começou a crescer em volta, é isso? Sim Porque quando tu coloca assim, olha Se tu colocar, tipo, um em cima Os outros já crescem junto Ah, entendi Então, tipo, se eu botar aqui nesse canto Os outros vão começar a crescer aqui em volta, é isso? Sim, sou bom esteve, eu acho Ah, e aí tu tava colocando, é isso? Uhum Ah, entendi, Rafa Então é uma ótima ideia que tu teve Bom, mas já que a gente conseguiu craftar esse tanto aqui de diamante, ó Extra aqui A gente plantou isso daqui A gente já pegou 45, cara Então a gente vai poder fazer aí praticamente 5 inteiros Mano, diamante, velho A gente pegou 5 diamantes inteiros aqui Se bem que assim, Rafa Tu já tem diamante pra caramba Tu me deu um pack de diamante Mas tu de qualquer maneira Tu quer fazer isso pra quê? Pra vender diamante? Pra quê? Ah, porque eu faço todos os meus tetezinhos com, né? Um toque especial Tu bota diamante no tete? É, é, vamos mudar de assunto Ai Meu Deus, então esse é o ingrediente secreto Não, tem outro Tem outro ingrediente secreto? Tem, que eu nunca vou contar Mano Esse tetezinho deve ter alguma fórmula muito mágica mesmo Porque deve ser muito gostoso esse negócio, velho Sabe o que eu tô pensando de fazer? O quê? Uma fábrica na minha casa de tetezinho Tipo, uma fábrica verdadeira, assim? Sim, toda com estrelas, assim Estrelas? Ah, que doido Mano, muito, muito legal Olha ali, quem tá ali? Quem? Como é que era o nome dele mesmo? Eu esqueci já Deixa eu perguntar Ai, ai Qual é o seu nome? Como assim? O quê, Rafa? Ah, não Ah, não O quê? Pega outro pra mim Ai, meu Deus O que houve, Rafa? Eu disse que eu não posso fazer uma fábrica de tetezinho Porque meu terreno acaba aqui Ai Eu disse pra ele comprar outro Então tá, né? Bom, mas Rafa Eu acho que já que a gente já fez essa super plantação aqui Eu vou vir toda semana colher um pouquinho de diamante Pra eu botar na minha coleção E também pra eu te ajudar a fazer teus tetezinhos Porque eu acho que esse daqui era teu último pack de diamante, né? Que tu me deu É que não É, tá Tudo bem, então Tchau Toma aqui Toma, 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 toma Não, fica pra ti Economia Sério? É que pode vender Pode fazer um monte de coisa Uou Obrigada, mano Obrigada Outra coisa O que foi? Toma aí, ó Empestado Não, empestado não Toma aí O que é isso? É o iPhone X? É que dá Mano, aqui tem Então, gente Olha Olha, aí tem Tem essas coisas aí Mano, Rafa, olha Obrigada, obrigada mesmo Você é muito boa Você Eu tô quase meio com o Papai Noel, né, Rafa? Tu saiu dando presente Não Não Tá doida, velho Ai, mano Eu vou correr daqui Porque a Rafa é muito maluca pra mim O que que eu sou? Nada Não é nada, não Meu Deus Deixa eu sair daqui Ela me deu um monte de presente Mas, caramba Hoje o dia foi bom A gente fez Cana de azúcar e diamante Isso foi sensacional Agora acho que eu vou voltar pra casa correndo E botar esses diamantes lá no meu coprinho Eu também Eu também Vai contigo Ah, então tá bom Então vamos comigo lá pra casa Colocar esses diamantes lá Porque agora eu tenho uma super bombança Adorei Muito obrigada, Rafinha Obrigada, Rafinha Obrigada, Rafinha Obrigada, Rafinha